Faz tempo que a gente não conversa, estou tentando montar um formato novo que é pergunta direto para o Abrão e vamos ver como é que funciona, se dá certo, se vocês gostam então vamos lá, pela sequência Paulo Libertini mandou a seguinte pergunta o senhor gosta do seu nome? Qual a história dele? Foi em homenagem a alguém? Bom, o meu nome é uma homenagem a minha avó, que nasceu na Polônia ela tinha um irmão chamado Abraão, que morreu na guerra e aí o meu pai queria botar Abraão e a minha mãe era fã do Abraham Lincoln então ela falou, olha, eu topo desde que não seja Abraão que seja Abraham, Abraã, né? e aí essa é a origem do meu nome, a homenagem ao Abraão que era irmão da minha avó que morreu na Segunda Guerra Mundial e do Abraham Lincoln por parte da minha mãe se eu gosto desse nome, quando eu era pequeno, jovem, era um nome muito forte, né? assim, para uma criança pequena vem cá Abraão, Abraã é um nome depois quando você depois quando você vai para a baladinha 14, 15 anos vai se apresentar para uma moça é um nome meio complicado, né? qual o seu nome? Abraã, o quê? não flui bem é um primeiro desafio mas à medida que eu fui ficando mais velho eu fui fazendo as pazes com o meu nome eu acho que é um nome muito forte é um nome bíblico eu gosto do personagem da Bíblia eu gosto muito do Abraham Lincoln então no final eu fiz as pazes com o meu nome Walter Cross você acha que o Aliança pelo Brasil vai estar pronto até 2022? eu tenho dúvidas eu tenho medo que não as pessoas que estavam comandando o projeto eu tenho um certo receio torço para que eu esteja errado e o projeto fique pronto e o Aliança decore antes da próxima eleição qual é o seu artista favorito? depende de qual depende do que, né? assim, eu tenho gostado assim de música brasileira o César Menotti e Fabiano eu gosto muito da Bruna Viola também estou gostando muito dos que estão assim, né? nativa, vivos hoje são assim eu gosto muito desses aí mas tem depende da área de atuação, né? rock é outro eu gosto de rock eu gosto de música clássica também então depende que artista por exemplo pintura eu nem sei mas o Kazoo Akabayashi acho que ainda está vivo gosto muito do 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 trabalho dele então depende muito do 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 da área de atuação do artista Minnie e Samuel mantém contato e aconselho o presida? olha eu não tenho contato que eu tinha no passado com o presidente evidentemente que diminuiu muito mesmo porque o presidente troca de celular de telefone a cada dois três meses por uma questão de segurança mas eu continuo apoiando continuo achando que o presidente é uma pessoa que fez toda a diferença para salvar o Brasil de virar uma Venezuela e continuo torcendo para que ele consiga fazer o governo que todos nós torcemos para que seja feito e ele seja releito então é isso evidentemente que o contato diminui eu estando aqui nos Estados Unidos e fora do ministério a agenda dele é muito cheia Beto Beto 82 devemos esperar outras pandemias? com certeza né Beto na história da humanidade você sempre teve doença epidemias pandemias isso é uma coisa frequente a gente sempre deve esperar esse tipo de situação nos últimos 20 anos essa foi a quarta pandemia que veio da Ásia geralmente a doença se espalha começa ali na Ásia pela relação mais próxima de pássaros animais com as pessoas quando você tem criação junto com a pessoa ela fica contaminada e ela vem sendo espalhada Europa América do Norte se for por pássaros também a migração de pássaros e a América do Sul geralmente é um dos últimos locais a chegar então dá tempo da gente tentar alguma reação se preparar um pouco mais então sim a gente deve esperar outras pandemias no futuro a dificuldade é saber quando mas acho que ao longo da nossa vida nos próximos 10 20 30 anos teremos outras pandemias a verdade é que essa pandemia o que mais impactou foi que o ocidente foi paralisado o mundo ocidental foi paralisado sem um disparo de um único tiro então o que me marcou mais foi a manipulação do processo decisório político isso foi o que me marcou mais o mundo ocidental de joelhos sem disparar um único tiro o senhor sabe cozinhar se sim faz um vídeo eu já fiz eu acho no começo quando eu estava sozinho aqui eu cheguei eu fiquei 40 e poucos dias quase 50 dias né sozinho sem a a Dani as crianças e no começo assim o restaurante estava fechado os locais estavam fechados então eu ia ao supermercado comprava as coisas e comi comi bem viu carne frutos do mar relativamente barato aqui eu cozinhei bastante fazia almoço fazia jantar café da manhã tudo no flatzinho que eu que eu estava até o antagonista me pegar lá foi lá me achou tirou foto que eu estava com o rodo e com o baure na mão que eu ia limpar o flat que eu tinha alugado do flat era um quarto sala um quarto sala pequenininho um quartinho um salinho uma cozinhazinha estava muito muito bom mas sei cozinhar a coisa que eu não tenho assim muita não tenho uma gana por cozinhar eu sei cozinhar me viro bem aprendi mas não não tenho um prazer em cozinhar muito grande nem fazer churrasco sei fazer mas eu ensinei garoto meu menino de 14 anos fazer o churrasco e ele toca então sim a resposta é sim mas eu não curto eu prefiro comer do que cozinhar ou fazer o churrasco Giovanna Ferronato perguntou aqui Ei qual é o seu livro favorito bom Giovanna eu diria que é o próximo o próximo livro que eu vou ler vai ser o meu livro favorito eu tenho vários livros que me marcaram muito e depende da área então se você pegar e perguntar pra mim poesia eu lio os Lusíadas várias vezes eu já li algumas vezes os Lusíadas é um livro maravilhoso pela poesia e pela história ele está contando toda a história é um livro maravilhoso outro livro que não é tido como poesia mas eu considero uma poesia é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa a forma como ele escreve aquilo é linda então são dois livros que eu fico assim encantados quando enquanto eu estava lendo o Guimarães Rosa o Grande Sertão Veredas eu fiquei triste porque eu sabia que dificilmente eu ia ler outro livro tão bom com alguma frequência são poucas vezes que você lê um livro tão bom mesmo o resto da obra do Guimarães Rosa não está próximo do Grande Sertão Veredas se você me perguntar livros que marcaram muito a minha vida a Revolução dos Bichos Animal Form do George Orwell mas a obra inteira dele é maravilhosa ao contrário ali ele tem dois livros mais famosos 1984 e a Revolução dos Bichos mas se você pegar ele tem um monte de livros que são maravilhosos absolutamente fantásticos e são pouco conhecidos então George Orwell os livros dele também me marcaram muito é um personagem que eu tenho muito um personagem não um autor que eu tenho muito afeto por ele é engraçado né porque a gente esses autores você quase viram você pensa que ele é um amigo seu né você pensa olha pra ele esse cara é meu amigo gostaria de bater um papo e tomar uma cerveja com o George Orwell com o Guimarães Rosa com o Camões então é curioso isso eu não posso deixar de falar a Bíblia eu sou um leitor da Bíblia e a Bíblia eu considero um livro completo quando está junto o Velho e o Novo Testamento a pessoa que só lê o Novo Testamento ela perde muito a dimensão do que é a revolução do Novo Testamento a raiz de todo o pensamento cristão está sim no Velho Testamento a base está lá mas em a sacada que o Jesus traz né que é a revolução que é o perdão e o amor irrestrito então isso daí é eu considero um livro fantástico tem várias passagens uma das passagens que eu mais gosto está no Velho Testamento que é Abraão discutindo com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra que ele vai e negocia com Deus 50 mas e se for tiver 49 então aquela passagem eu acho maravilhosa tem várias várias passagens tem várias passagens a Bíblia é um livro fantástico é filosofia autor vivo é evidente Olavo de Carvalho foi um livro aqui esse daqui esse daqui eu trouxe comigo eu sabia já tinha lido já lido todo tudo acho que já li boa parte da obra do professor Olavo de Carvalho mas é um eu também acho fantástico então é difícil de responder qual o livro favorito é difícil não é não é simples a resposta depende do momento o próximo o próximo livro é um livro favorito K Oliveira 98 pergunta profunda KKK o que é felicidade para você Oliveira eu estou vendo aqui na foto que você é mais mais jovem então é difícil às vezes de explicar o que é felicidade talvez uma pessoa mais velha vai entender vai concordar comigo eu já saí do prazo de validade já estou com os meus 50 mil quilômetros bem rodados felicidade é diferente de euforia felicidade é uma contemplação é um estado de contemplação que você tem é uma elogia que eu faço é aquela manhã fria que os raios do sol te aquecem é uma sensação de preenchimento de contemplação e isso não é obtido com por aí simplesmente recursos materiais evidentemente não tem felicidade com dor de dente porque você não tem dinheiro para ir para o dentista gatinha pega a linha para mim por favor princesa não tem felicidade se você tiver com dívida o seu filho está precisando comprar um remédio obrigado princesa se o seu filho está precisando de um remédio você não tem dinheiro para comprar o remédio não tem felicidade se você não tem o básico de recursos materiais eu graças a Deus obtive esse básico ao longo da minha vida eu consegui e aí eu acredito que a felicidade a minha felicidade está baseada na busca de eu tentar ser um ser humano melhor e para eu tentar ser um ser humano melhor eu preciso como diriam os americanos fulfill my potential eu preciso conseguir entregar todo o potencial que eu sei que eu consigo entregar seja como pai seja como esposo como irmão como amigo como pessoa como indivíduo então a busca da felicidade para mim no meu caso é tentar ser um ser humano melhor que profundo hein e ae edson b das pessoas que cercam o presidente ao menos 60% são confiáveis nem a pau vamos para a próxima chega né Nara mas tem gente também que não gosta de mim não tigrada não curte muito Giselma Magalhães que dia vai ter a cantata de Natal com Arthur olha a gente pretende evidentemente ter a nossa arvorezinha de Natal aqui em breve já autorizei a Dânia a chave de Natal a decoração ela está desesperada para fazer o primeiro Natal aqui nos Estados Unidos então estávamos discutindo isso hoje depois que tiver a ave de Natal está aqui com a guilanda na porta as luzinhas aí a gente discute quando a gente vai tocar as musiquinhas mas todo ano a gente toca musiquinha a gente gosta das músicas de Natal é bom de tocar são músicas boas a próxima eu vou precisar de um tempinho a mais para responder MC Rec perguntou qual o meu calibre predileto eu estou respondo aqui que ele está falando de armas então assim bem rapidamente família por parte de mãe sempre teve arma meu bisavô tinha arma meu avô tinha arma eram caçadores inclusive a minha avó materna a mãe da minha mãe tinha arma morava no campo uma mulher sozinha para se defender ela uma arma equipara o jogo a minha mãe tinha uma pistola em casa uma vez ela segurou um assalto a gente morava numa casa de rua e um cara tentou entrar em casa ela pôs o cara para correr não matou mas o cara até hoje deve estar correndo meu pai tinha arma então assim para mim não é uma coisa é como ter serrote ter uma furadeira em casa você tem que saber usar e tomar cuidado para não se machucar não causar uma tragédia então assim arma de mão para mim eu tenho pistola 380 eu sou um civil é uma pistola 380 no Brasil tenho 38 eu prefiro 38 como defesa porque na hora se precisar mesmo sempre vai ficar na minha cabeça que a pistola pode engripar se eu fosse policial a pistola dá mais versatilidade mas eu sou civil então para mim é revolver de arma longa quando eu era moleque tinha em casa uma carabina que é uma raiada Taurus 38 mas eu prefiro particularmente para esse perfil civil a versatilidade de uma 12 de uma espingarda calibre 12 por quê? porque o cartucho da 12 ele comporta várias soluções desde um balote que é um pedaço de chungo único que é para parar uma coisa grande você dá um tiro na porta aí vem a porta o balote é um pedaço de chungo só e vai para a defesa pessoal então entra um cara grande aqui em casa eu colocaria um chungo que é o caso aqui aqui nos Estados Unidos é o Buck 00 ou Buck 000 que no Brasil é o T3 são bolinhas bolas aqui maiores de aço ou de chungo e que saem você tem o calibre é pela pela dimensão pelo raio do cano essa espingarda no caso tem um cano longo então ela melhor para precisão eu coloquei um choque isso aí estreitamento aqui na boca do cano muito grande e aí eu fui atirar no prato com chungo menor com a bolinha de chungo menor chungo 8 e aí eu não acertei tanto eu vou trocar aqui um pouco mais aberto para ver se melhora a minha performance não tirou o prato já fui aqui na vizinhança e como é que funciona eu não gosto de deixar a munição na cama está aqui a cama isso é pronta para tirar e aqui está não sei se dá para ver está travado o gatilho eu vou destravar vai aparecer vermelhinho aqui não sei se vai dar para ver vermelhinho vou travar de novo vou municiar relativamente simples né só colocando aqui só para mostrar o cano está travado pronto agora pronto para o combate é só destravar o gatilho aqui pronto para qualquer problema então geralmente eu deixo a munição é uma carregada mas sem a munição na câmara e eu considero a 12 muito versátil ela serve desde para caçar um animal pequeno ou um animal grande ou para a defesa da casa e o coice não é muito grande então a gente tem eu tenho uma que é mais levinha dá para uma mulher atirar se não uma muito pequenininha pode eu recomendaria uma calibre 20 que eu também tenho calibre 20 é um tiro com menos coice é uma arma mais leve mais propícia mas é questão de gosto mesmo eu realmente prefiro a minha opção é o calibre 2 esse é o meu calibre preferido e de arma de mão eu prefiro 38 Leonora BK tem um irmão solteiro? olha não tenho eu estou com a Dani há 30 anos o meu irmão está casado com a Lu com a Luciana já tem uns 15 anos Dani as crianças não estavam não enfim o Arthur está casado já tem uns 15 anos com a Lu e a gente só eu meu irmão o próximo Weintraub disponível vai ser o Teodoro que está com 14 aninhos moreno está meio cabeludo está um pouco tímido mas acho que está acho que vai ser um bom partido Leonor se tiver um pouco de passeio posso até apresentar José Leonardo Claudin aonde arruma tanta coragem para dizer a verdade não é nem questão disso eu falo primeiro e pergunto e penso depois não dá eu não consigo me segurar eu tenho horror a ser escravo é muito difícil para mim não sei não sei esse é o meu jeitinho não sei te falar José o que falta para a direita ser mais unida eu acho que a direita a gente começou a se conhecer a se mobilizar agora então está muito incipiente mesmo a questão de se conhecer conhecer as estruturas eu diria que é um movimento nascente então quando é nascente a gente é mais desorganizado você não sabe quem são os espertalhões quem é a pessoa que está comprometida é um começo e no começo costuma ser mais bagunçado pulverizado e eu acredito que com o tempo a gente consiga depurar e ser competitivo para evitar isso tudo aí que nós passamos recentemente quando você vai voltar perguntou José Divino Alves difícil de falar eu vou voltar para o Brasil porque o Brasil é o meu país vai depender muito das circunstâncias mundiais e do Brasil mas eu vou voltar eu tenho certeza que eu vou voltar para o Brasil são duas certezas que eu tenho duas eu vou voltar para o Brasil e a Tigrada vai odiar Randel Barros Abe você disse que Brasília é pior do que você imaginava aquilo ali tem jeito? tem lógico que tem jeito Sodoma e Gomorra deu-se um jeito não é disso que estamos falando e quando eu falo Brasília pelo amor de Deus ai os brasileiros adoram brasileiros adoram a cidade eu acho bonita eu acho bonita a cidade eu gosto da cidade quando eu falo Brasília evidentemente é ali a praça dos três poderes é a estrutura é o establishment é o mecanismo é ali que me irrita me irrita demais tem jeito? tem eu acho que se nós nos organizarmos nós brasileiros nos organizarmos a gente consegue pegar o Brasil para nós e tirar esse povo esse bando de parasita que fica chupando o nosso sangue do nosso cangote se eu não acreditasse nisso a pergunta anterior eu falaria assim Ei, você quer voltar para o Brasil? eu quero voltar mas não vou voltar porque não tem jeito não dá não tem a menor condição se eu fosse cubano você vai voltar para Cuba? eu falo não o que eu vou fazer em Cuba? você é escravo? não, não vou voltar eu acho que o Brasil tem jeito eu acho que a gente consegue salvar o Brasil sim Carlos Pereira Oficial você acha que nós conservadores estamos perdendo as forças? ô Carlos não é questão de perder as forças eu acho que nós chegamos ao poder executivo e descobrimos que a primeira coisa o poder não vem só do poder executivo você tem o legislativo você tem o judiciário e mesmo o executivo é muito mais complexo mexer na estrutura do executivo e resistir as pressões ao redor eu o poder o palácio as circunstâncias quem está em Brasília há 20, 30 anos você chega lá tem gente que está lá há 20, 30 anos quem está lá há 20, 30 anos de alguma forma na melhor das hipóteses eles conviveram com coisa errada principalmente lá no topo quem está bem na estrutura de poder há 20, 30 anos do Brasil que foi com quem a gente teve que lidar quando chegou ao poder é gente complicada então tudo junto eu diria que nós não perdemos as forças a gente chegou numa sequência numa estratégia de virar o país conseguimos o Brasil não virou Venezuela o governo do presidente Bolsonaro está sendo um sucesso no sentido de evitar que o Brasil vire Venezuela e deu espaço para a gente continuar na luta e se organizar e tentar aí sim voltar para o poder de uma forma mais estruturada e implementar a agenda que a gente quer então não diria que nós perdemos as forças a gente nunca teve o presidente ele precisa do resto da estrutura para poder governar e nós conservadores somos pequenos em termos de presença de poder em Brasília quantos parlamentares quantos senadores deputados quantos juízes quantos governadores tem muito pouca gente o conservador está tocando a sua vida em casa o problema é que se ele ficar tocando a sua vida em casa eles tomam conta do país e o seu filho vai escutar a loucura na escola o seu emprego vai ser fechado a sua empresa vai ser fechada você não vai poder mais circular essa loucura toda que a gente está vivendo então a decisão é parar se dedicar a lutar pelo Brasil e se organizar então é esse que é a realidade a gente não perdeu a força a gente nunca teve Fernando Batista há alguma possibilidade do senhor dar cursos online grande abraço parabéns pelo excelente trabalho obrigado Fernando Fernando olha eu fiz nove aulinhas já tem nove aulinhas no meu canal do Youtube tem nove aulinhas no meu canal do Youtube que é um um quebra galho vai eu estava com saudade de dar aula eu gosto de dar aula e não quero ganhar nada para dar aula eu inclusive no meu canal do Youtube eu cancelei o Superchat que eu não quero que mandem dinheiro para o Superchat eu só não desmonetizei porque é dinheiro do Youtube ele vai ganhar dinheiro e não vai mandar para mim então deixa lá está acumulando por enquanto nem saquei nada não do Youtube se sacar vai ser doado esse dinheiro mas a aulinha está lá se você quiser ver são nove aulas de economia e aí com base no na demanda que houver eu vou dando mais aulas surge um assunto outro eu estou pensando em fazer um curso sobre um assunto específico mas eu preciso ter o feedback dessas nove aulas eu estou querendo dar uma última aula para fechar o 10 no ciclo de aulas mas é quando eu tenho vontade e da aula você tem que preparar você precisa ter um assunto não é acadêmico não é um assunto não pode ser uma aula acadêmica pura e simplesmente então esse é o objetivo que eu fiz as nove aulas dá uma olhadinha lá dá uma olhada no Youtube Alberto Silva Santos o que o senhor acha do Mandetta? eu já falei um pouco sobre isso também no meu canal do Youtube eu por uma questão de elegância prefiro ele no trato pessoal é um cara legal trato pessoal ali batendo papo é um cara legal evidentemente que eu discordo do posicionamento que ele teve durante a crise e depois então vou me restringir a isso a próxima pergunta é do Martim Sicaro Martim Sicaro como foi ser de direita nos quase 20 anos petistas pô eu estou com 50 cara eu não sou eu não sou um cara não socialista ou comunista há 20 anos eu sou desde o dia que eu li A Revolução dos Bichos aos 11 anos eu estava numa quermesse de festa junina tinha uma barraquinha vendendo livro com uma moedinha um real tinha um livrinho de bolso cabia no meu bolso para levar para casa um livrinho de bolso da Revolução dos Bichos Animal Form George Orwell e eu falei eu li o livrinho e tal gostava de ler sempre paguei pus no bolso quando eu terminei de ler o livro é um livrinho rápido gostoso de ler eu falei meu Deus do céu que loucura e isso me libertou do socialismo do comunismo então por exemplo quando eu cheguei a faculdade eu era um bicho exótico porque eu não era tucano a Dani até ela ficou chocada quando me conheceu porque ela ficou com medo que eu fosse malufista ou porque tem um horror tem um nojo do maluf horror horror do maluf horror imagina mas pô ele não é tucano ele não é pedido não é Daninha como é que foi essa história conta fala conta como é que foi fala como é que foi só conta porque só saber não sabia do que se tratava porque eu me julgava de direita e eu era a tucana minha família era muito mais esquerda que isso é o tucano que anda de mão dada com o petista é a minha família e a fé o pessoal de direita eram os tucanos e você era diferente de tudo aquilo era a direita mas eu não tinha medo que se tratava mesmo de verdade só falta o destino ter me atrelado a um malufista que era tudo que a gente conhecia em São Paulo que era aquele tipo não tenho nada eu odeio eu tenho horror a maluf pelo amor de Deus e o que aconteceu foi isso então pra mim eu finalmente estou encontrando gente parecida comigo o mundo ficou parecido surgiu gente parecida comigo não é que tanto é que teve várias pessoas que comentaram o Abraão é conservador antes de ser moda de ser conservador lá atrás eu já defendi essas ideias então é um pouco isso eu tinha uma pegada mais liberal quando eu era moleque era mais liberal porque era muito influenciado pelo Milton Friedman e pelos clássicos também e eu fui me tornando um pouco mais conservador com o tempo mas não mudei muito não sempre tive mais ou menos essa abordagem sempre acreditei em privatização assim desde 14 anos 13 anos já defendia isso levando zero na escola levando zero porque o professor até eu descobri que eu tinha que ficar quieto Abraão o que você acha disso eu acho o Papa o professor comunista me detonava me dava zero porque na USP o cara te dá zero e você não tem pra quem reclamar reclama pro Papa então 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 é um pouco isso eu tinha eu tinha uma certa eu sempre tive mais ou menos essa pegada me tornei um pouco mais conservador eu deixei de concordar com o Milton Friedman e com essa linha mais liberal que eu cheguei a escutar e os 20 anos de petismo e os 20 anos de petismo a Dani tá aqui pra lembrar 20 anos de petismo é é a cereja do bolo de cocô que teve né depois de 20 anos de PSDB né então primeiro você engole 20 anos quando eu encontrei quando eu comecei a namorar com a Dani pô se bobear se bobear eu gosto menos do Fernando Henrique do que o Lulu que é uma disputa dura pra ver o que é pior mas eu acho que de repente é a mesma pessoa Jack and Hyde de dia é o é o Fernando Henrique a noite é o Lulu ele se transforma eu tenho pra mim não tem muita diferença não pra mim eu tenho hoje eu tenho se bobear mais bode de tucano do que de petista para o duro para o duro Dani tá rindo aqui do lado vamos lá próxima pergunta Neto re e nem te move pô bicho vocês são criativos pra caramba pra inventar nome pô vamos lá é Ei B você saiu do MEC porque quis ou alguém queria a sua cabeça não não queria a minha cabeça queria o meu corpinho inteiro não é e não é uma pessoa tinha muita gente porque eu eu mexi com os três com as três engrenagens do mecanismo com o marxismo cultural pessoal da doutrinação com o pessoal da corrupção e com o pessoal dos monopólios oligopólios completo deputadas e deputados que ficam lá na bancada do grande monopolista os caras ficaram loucos comigo porque eu paralisei o plano deles o pessoal da doutrinação do livro didático das loucuras também ficou louco porque a gente paralisou isso com o pessoal do esquema também só pra dar um exemplo o pessoal reclamou a tigrada reclamou das universidades universidade a gente soltou todo o dinheiro que tinha previsto no começo isso aí descontingenciamos tudo e foi a primeira vez em muitos anos que eles receberam o orçamento inteiro deles e mandamos 280 milhões a mais por quê? porque se não faz bagunça sobra dinheiro e sobrou dinheiro e deu pra mandar isso daí pras universidades e escolas técnicas colocarem painel fotovoltaico terminarem obras etc mas enfim pergunta aqui é não foi uma pessoa foi muita gente Glória Costa 723 o senhor tá feliz aqui? o senhor tá feliz aí né? tô tô bem feliz família tá bem Capitu tá bem eu tô tendo tempo pra porque no MEC tava muito puxado então convivei há pouco com as crianças com a Dani dado o cenário mundial a gente tá bem feliz aqui sim Nildo Souza você pretende você pretende sair como governador de São Paulo pô Nildo pergunta difícil essa eu gostaria eu gostaria que o estado de São Paulo tivesse bem eu gostaria que o Brasil tivesse bem eu gostaria que a cidade de São Paulo tivesse bem porque é o meu país a minha cidade o meu estado mas eu sozinho não consigo fazer nada eu preciso de mais gente junta pra gente virar esse jogo tô pensando cara tô pensando Márcio Galeazzi Oi Abe você e o seu irmão já descobriram como acabar com o mecanismo mas a gente tem pensado bastante estamos com algumas estratégias estamos montando ainda não estamos com tudo montado e traçado mas a gente tem um tempo ainda pra planejar já estamos com algumas ideias algumas soluções estamos conversando com países com representantes de outros países que estão passando pelo mesmo processo o mecanismo ele tem várias engrenagens algumas se repetem em outros países e o componente externo essa grande esse grande partido imperialista que tá vindo aí pro Brasil e comprando muita coisa ele fez a mesma coisa em outros países então a gente conversando dá pra ter algumas ideias também então esse período aqui fora tá sendo muito importante pra gente Wagner Marques bolacha ou biscoito? uma bolacha meu tá louco? biscoito? biscoito só se for doce né Daninha? é biscoito é doce não é Mandinha? é biscoito de polvilho é bolacha a gente fala bolacha bolacha água e sal é bolacha bolacha meu tá louco? Christopher se um dia o seu filho resolver entrar pra política qual o conselho que daria pra ele? não não pensaria nisso daí não acho que o Theo não vai ser as meninas Amandinha você vai ser política? sim é mesmo? não sabia disso eu não sei te falar o que vai ser eu espero só que eles sejam felizes e sejam boas pessoas meu único objetivo assim é que eles sejam felizes sejam boas pessoas acho que os dois mais velhos não vão ser políticos de jeito nenhum de jeito nenhum e ficaram traumatizados também com o país com aquelas episódios no exército não sei não sei o que te falar não tem nenhum político na minha família não tem nenhum ninguém filiado a algum partido primo avô tio pai mãe coisa nova ropa gente aqui não sei o que te falar Carlos Marcondes é possível hoje criar um grupo diretor da direita para canalizar os esforços e direcionar as narrativas acho que sim estamos tentando inclusive replicando uma parte da estratégia que a gente fez para a reforma da previdência o primeiro caminho é ter o think tank a associação o veículo legal depois montar estratégias e propostas exatamente igual o que a gente fez para apresentar a reforma da previdência revista não é uma coisa está em andamento isso Tiago Ferreira o que você acha da atitude de governadores e prefeitos de fechar em tudo após as eleições acho lamentável acho inaceitável acho acho que pô é um é mais um dos é que é tão descarado que choca não é que a gente fica surpreso pela falsidade e pela traição é pelo descaramento não é isso mesmo Arthur Arraes ministro o que o senhor pensa sobre se candidatar para o governo do estado de São Paulo então é a mesma coisa vontade de ajudar eu tenho mas não é poder pelo poder isso só o poder pelo poder não resolve você tem que ter um grupo de pessoas dispostas a fazer uma mudança na cidade no país no bairro na região no país você sozinho não resolve você e sua família tem vontade de voltar ao Brasil temos sim a gente vai voltar ao Brasil se deixarem a gente voltar os dois mais velhos talvez não eles ficaram traumatizados os dois mais velhos a caçula volta com a gente os dois mais velhos eu não sei J. Gustavo fez duas perguntas quantos idiomas você fala? bom eu falo inglês falo bem a minha dissertação de mestrado foi escrita em inglês ela está à disposição quem quiser ler é sobre fundos de investimento eu fiz um MBA internacional falo inglês fluente bem fui diretor internacional português óbvio e falo espanhol eu cobri a Argentina e outros países quando eu trabalhava no mercado financeiro durante muitos anos então eu falo espanhol esses três eu falo bem e aí eu dou minhas cacetadas em outros idiomas mas eu não falo simplesmente é que ela consigo pedir comida consigo me locomover razoavelmente bem até até surpreendi um pouco a Dani quando a gente foi para a Martinique não foi Daninha? é falou pra vocês eu dou como diria o Didi Mocó eu dou minhas cacetadas um pouquinho de alemão eu também consigo arranhar eu dou minhas cacetadas e japonês né não japonês o Arthur fala o Arthur fala japonês eu consigo pedir comida consigo pedir assim saber direita e esquerda para onde vai e tal mas o Arthur fala fala mesmo fala italiano Arthur eu dou eu dou o dom dos Weintraub de falar muitos idiomas o Arthur fala realmente muitos idiomas e o Gustavo também perguntou como são suas refeições as refeições café da manhã almoço e jantar né Daninha Daninha aqui está cozinhando muito bem para quem não sabia nada está cozinhando muito bem eu durante os primeiros 45 dias aqui que eu fiquei sozinho eu me virei eu sei cozinhar razoavelmente bem não gosto mas sei cozinhar café da manhã a gente come fruta cereal dura se a fruta boa aqui é fruta fruta nos Estados Unidos é difícil é muito pior que no Brasil e cara também é palhares no mundo o Brasil com termos de fruta é um dos melhores países então eu como fruta cereal é algum chá com limão é chá com limão aí é almoço e janta normal cara arroz e feijão às vezes tem até no YouTube volta e meia até a gente põe lá o Reza deve estar fazendo arroz está conseguindo achar feijão estamos comendo arroz e feijão aqui hoje teve peixe no almoço o problema é o glúten né é eu descobri que eu sou alérgico a glúten e não é frescura não e qual a sua rotina esportiva eu caminho eu tenho caminhado é que tu está morando aqui com a gente eu caminho e com ele ando de bicicleta passeio hoje em dia nada já fiz artes marciais no passado já fui atleta federado em natação e em judô e já pratiquei Karate Kyokushin Karate Shotokan já fiz atletismo ah e eu gosto de atirar no prato né tiro o tiro ao prato que é um esporte aeróbico as pessoas não sabem mas o tiro ao prato né que é uma máquina ela coxa o prato e você tem que atirar no prato é com espingar é o esporte aeróbico porque o prato corre bastante e o chumbo corre mais rápido ainda Floriane Freitas ainda há esperança para o Mac? desde sua saída a agenda esquerdista só avança olha assim eu acho que muito do que foi plantado vai vai frutificar não estou agradeço o comentário mas eu acho que por exemplo só o fato da nova política de alfabetização ter sido implantada e 75% dos municípios terem aderido isso é vai ficar de fora 25% dos municípios que vão manter a linha lá da escola Paulo Freire o que vai acontecer em alguns anos? vai performar muito pior vai ficar mais evidente ainda que Paulo Freire é o engodo então o Brasil ele se livrou do Paulo Freire essa verdade é esse um ano e dois meses que eu passei lá 14 meses e pouquinho quebrou a história do Paulo Freire isso a gente se livrou junto com o Conta Pra Mim que é trazer a família pra alfabetizar junto com a escola cívico-militar junto com pô teve uma ação que deu um impacto gigantesco que é fazer avaliação em todas as escolas do ensino médio só por a gente fazer isso já performou mais o ganho que teve no ensino médio em um ano foi maior do que nos 10 anos anteriores então assim tem muita coisa que foi plantada que vai aparecer teve uma expansão nesse um ano de 14% do ensino técnico teve muita coisa que se foi feita e vai aparecer o vestibular o ENEM digital que a gente vai implementar espero que a carteirinha do estudante volte então tem muita coisa que foi feita livro didático escola cívico-militar tudo isso eu não vejo como tendo sido desfeito então eu não fico tão triste assim com a carinha ela pôs uma carinha triste aqui Amandinha você pode pegar mais água para o papai por favor obrigado princesa Cristiane Mel você é cristão e frequenta que igreja olha eu sou um vira-lato já falei eu sou uma mistura de um monte de coisa um monte de coisa eu vou falar o que é um monte de coisa minha mãe era católica apostólica romana e estudou em colégio de freiras os weintraubes é parte de pai meu avô foi para campo de concentração judeu a minha casa eu tive contato eu fui batizado na igreja católica então tecnicamente sim mas eu não frequento eu entre eu já entrei muitas vezes em igreja rezo junto com protestantes católico com judeu eu não tenho problema nenhum a minha avó depois que faleceu dois filhos dela virou espírita aí o contrato que eu tive eu não curti muito espírita não é umbanda não espírita não curti muito não esse negócio de reencarnação nunca fui rezar com ela nada disso mas só o papo da conversa não curti muito não não gostei mas tudo bem não tem problema o meu lance mesmo é com o meu lance de religião acredito em Deus penso muito nisso está presente no meu dia a dia o meu lance é a Bíblia onde é o meu vínculo é a leitura da Bíblia eu leio a Bíblia com bastante frequência várias vezes inclusive já tive a oportunidade de várias vezes corrigir pastores não todos tem muitos que manjam bastante mas tem alguns ali que chutam com os dois pés e tentam ficar de pé que não conhece direito então mais de uma vez eu corrigi diferentes pessoas aí nesse ano de Brasília mas eu conheci também pastores muito sérios muito gente muito correta o meu irmão é evangélico tu virou evangélico já tem alguns anos muitos anos aliás então assim resposta tem árvore natal em casa vai ter árvore natal mas eu não sou frequentador de igreja não outras religiões que eu tive contato eu já entrei em templo budista para conhecer como turista pela estética assim eu não curto as imagens as imagens eu acho meio esquisito eu já entrei numa mesquita mais de uma vez e já li o corão também não é minha praia minha praia é a bíblia o velho novo testamento é isso que eu gosto Marco Mamarazzi vai ser governador de São Paulo Marco de novo o que que vai acontecer vamos falar português bem claro eu vou chegar se eu chegar vai ser difícil vai ser puxado e eu vou tentar desplugar da tomada o mecanismo e um monte de sacanagem que tenha há 25 30 anos eu vou comprar uma briga com tudo quanto é lado se não for pra vencer se não for pra realmente conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas não vale a pena fazer só que fazer é um sacrifício pessoal muito grande eu vou ganhar muito menos do que eu ganho aqui fora ou que eu ganharia no mercado financeiro ou que eu ganharia em outra atividade vou levar um monte de processo vou ter ameaça de vida vai ser ruim pra minha família mas se a gente conseguir mudar o país de repente eu topo não sei nem se vai ficar essa resposta talvez eu edite Ednei Faria 2014 você um dia vai se candidatar no Brasil precisamos muito então Ednei e você vai também precisamos muito eu sozinho vou ser destroçado pela máquina um monte de gente poderosa querendo continuar parasitando na gente então é um pouco do que eu falei anteriormente Tiago Tiago Valenca de Oliveira deve ser Tiago Valença de Oliveira Tiago Tiago perguntou vai ficar no Banco Mundial até quando meu mandato é de dois anos dois anos eu tenho aqui como como algo estável não sei se não sei tenho que pensar Márcia 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 MS 54 o que pensa sobre volta às aulas presenciais em janeiro de 2021 sim ou de jeito nenhum sim lógico não deveria nem ter parado criança não morre dessa peste dessa pandemia e você consegue dar aula para elas com professores jovens que também não morrem essa doença mata velha mata Abraão Weintraub mata cara com 45 anos para cima 40 anos para cima não tem caso não tem caso de gente mesmo no meu caso morre quase nada morre zero vírgula um número pequeno de pessoas você poderia ter mantido as aulas com os professores jovens as crianças estão sendo traumatizadas nesse período ah mas vai contaminar quando elas forem de volta para casa chega de hipocrisia pô que hipocrisia é essa as pessoas andando na rua vão para a praia vão para a festa vão para a votação vão para o shopping para com isso esse período aí está sendo traumático para as crianças traumático para as crianças é muito ruim já deveria ter voltado há muito tempo Jean Carlos da Silva você acha que a esquerda do Brasil está renascendo ela está se readaptando ela está se readaptando quando a gente fala de esquerda você tem as duas frentes você tem a frente ligada diretamente aos monopolistas ou oligopolistas que é a esquerda intelectual mais sofisticada mais chance esses fazem negócios com grandes conglomerados anda de mandado com banqueiro e depois eles se casam além de tudo então essa aula mais tucana essa está de vento em pouco e o a sindical aquele velho sindicalista essa está se reinventando eu acho que ela está tentando buscar se reencontrar sim Flávio Ornelas Eibe como os professores podem combater ideologia sem se expor e serem perseguidos não tem jeito eu eu não tenho como falar para uma pessoa eu não sei como é a trilha de cada um se você não tem condição de brigar tenta se esconder tenta se proteger se você tem condição de lutar você deve lutar e tentar salvar o máximo de pessoas que você puder dessa ideologia perniciosa que quer escravizar todo mundo não vou dar conselho para ninguém aqui eu não sei eu não posso me responsabilizar se eu falo para um professor aí vai, enfrenta grita, peita e depois dá uma surra nele porque é isso que acontece em universidade eles vão para cima fisicamente é complicado não é fácil quando volta para o Brasil pô bicho eu queria Silva Denilson Silva quando voltas para o Brasil eu não queria nem ter saído eu não queria ter saído do Brasil o Brasil é outro país minha casa eu tenho minha casa eu tenho minha rotina eu gosto sou brasileiro sinto falta estou muito bem aqui nos Estados Unidos está bom mas não é meu país não queria ter saído Nayara o que mais temeu quando saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos quando foi para os Estados Unidos não quando eu saí do Brasil e eu entrei nos Estados Unidos acabou não estava com mais problema estava resolvido a hora que eu entrei nos Estados Unidos acabou estava em solo americano e a situação estava resolvida para mim o que eu fiquei com receio foi a minha família eu pedi para a Dani e as crianças se esconderem foram saíram de Brasília e ficaram com segurança privada o Estado não pagou isso 24 horas protegendo eles as ameaças de prisão eram contra mim eles não iriam prender a Dani e as crianças aí precisava ver se a Tigrada não iria para cima da Dani e as crianças então botamos segurança 24 horas para proteger eles e agradeço ao pessoal que fez a segurança deles agradeço muito mas eu quando saí não teve em solo americano acabou a preocupação com mais só a distância saudade ah na era fez mais uma pergunta acredita que a juventude socialista é grande pode interferir de forma significativa no Brasil sim é uma batalha de corações e mentes a gente precisa falar a verdade e libertar os jovens desse pensamento totalitário que quer o que escravizar todo mundo e o discurso é bonito o pessoal cai nesse par furado então sim a gente tem que lutar agora agora passa Obrigado.